A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa celebrou as bodas de amante em cerimónia realizada no Casino da Figueira da Foz. Uma noite de gala para reconhecimento dos que ao longo de 75 anos contribuíram para o desenvolvimento da modalidade em Portugal. E vamos já ao primeiro desfile de prémios. O Esteves recebeu o Prémio Reconhecimento Federação Portuguesa de Ténis de Mesa pela sua dedicação ao trabalho federativo. Ana Cristina Fonseca e Ana Paula Silva receberam o Prémio Carreira Federação pelos 32 anos de serviços prestados à instituição, sendo as mais antigas colaboradoras federativas. Renato Ginja, atleta em atividade há mais de 70 anos, foi agraciado com o Prémio Longevidade. Fernando Gomes, antigo atleta, treinador, selecionador nacional e diretor técnico nacional, recebeu o Prémio Prestígio Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. Sabe que é difícil dizer o que é que se sente na alma? Nunca pensei que ao fim de estar 12 anos já afastado da fração, me faziam esta homenagem, assim como outras figuras do Ténis de Mesa vão aqui estar presentes. Sinto uma felicidade enorme. E vejo também que o tempo foi compensado. Este é um momento importante, é um momento de reunião da família do Ténis de Mesa. Sim, está a ver, estou a ver rapazes aqui, foram meus colegas de equipa, um deles com 85 anos, foi meu colega de equipa durante 30 anos. Já não nos vimos há 30. Portanto, está a ver, é formidável, ficamos embelezados com isto. Foi antigo atleta, treinador, selecionador nacional, diretor técnico nacional. Como é que viveu esses tempos de então, do Ténis de Mesa e as diferenças que existem para atualmente? É fantástico, estava que isso é uma sequência lógica, não é? A sede de jogador para treinador é uma sequência ainda mais lógica, mas depois os nossos conhecimentos refletem-se em ajudar os outros. E foi assim, estive feliz, foi feliz, porque tive uma grande equipa a trabalhar comigo como diretor técnico nacional. Fizemos várias revoluções no Ténis de Mesa que toda a gente conhece e os resultados das nossas relações internacionais começaram a ser o que são hoje. Por exemplo, a nossa é, presentemente, a quinta da Europa ou quarta e do mundo será a oitava ou nona. Portanto, repare, quando nós lutávamos para os dois últimos lugares da tabela, somos hoje, já fomos campeões da Europa e em miúdos então temos grandes classificações, já no meu tempo. Mas tem o recorde da disputa mais longa do Ténis de Mesa, 48 minutos. Como é que sabia isso? Ah, curioso. Não, olha, isso é muito interessante porque já a rapaziada se tinha vindo a quase toda embora e nós ainda estávamos a jogar. Um ponto. Para quem sabe que um ponto demora segundos, está a ver demorar esse tempo todo. Daí eu lhe dizer, é um jogador difícil, vamos ter uma bola difícil. Hoje, felizmente, isso já não pode suceder. Hoje tem um tempo e fundo esse tempo começa o sistema de aceleração. Mas foi interessante. E finalmente, Fernando Bitoc, histórico dirigente da Associação de Ténis de Mesa do Algarve, que de resto orientou durante mais de 50 anos. Foi distinguido com o Prémio Dirigente Associativo Longevidade. Não esteve presente nesta noite por questões de saúde. E seguiu-se o prémio dedicado às associações que fundaram a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa no ano de 1945. As associações de Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal e Porto. Justamente a Associação da Invicta é a mais antiga do país. Foi fundada em 1929. E outro momento emblemático. Ao longo dos últimos 75 anos, a Federação teve à frente dos seus destinos um total de 15 presidentes. Nem todos puderam estar presentes nesta noite de gala, mas ficou expresso o reconhecimento da instituição. Marcaram presença no palco do Casimo da Figueira através de representação Euclides Santos, Mário Patrício e António Sequeira. E presencialmente, Francisco Lopes e Carlos Leão Veríssimo. Parece-me uma excelente iniciativa da Federação. Realmente, 75 anos é um bom motivo para poder comemorar junto da família do Ténis de Mesa. E acho que será para além do significado que tem a comemoração deste aniversário, é uma excelente oportunidade para reencontrar muitas das pessoas que, em alguns casos, já não vemos há muitos meses ou até inclusive muitos anos. E, como tal, parece-me que a Federação está de parabéns por ter tomado esta iniciativa. Como é que se sente por ser um dos homenageados? Logicamente, muito orgulhoso. Não estava à espera, mas, de facto, o convite que me foi feito e, digamos, o facto de me terem informado que seria também um dos homenageados é, para mim, um motivo de orgulho. E penso que teremos aqui hoje também, neste evento, uma excelente memória de tanta e tanta gente que no Ténis de Mesa já fez tanto de positivo e que hoje terá uma merecida distinção. E também o reconhecimento a clubes que lutam pela conquista de títulos e os imortalizam na história da modalidade. O Clube de Ténis de Mesa de Mirandela domina o setor feminino com 20 títulos de campeão nacional da primeira divisão. O presidente Isidro Borges recebeu o merecido reconhecimento. Já o Sporting Clube de Portugal é a instituição que soma mais troféus de campeão nacional da primeira divisão no setor masculino. Um total de 37 títulos. O dirigente Miguel Almeida representou o clube. E são naturalmente os atletas os obreiros dos títulos individuais e coletivos. A nível individual destacam-se Paula Gonçalves, aqui representada por Paulo Molim. A atleta foi 35 vezes campeã nacional de singulares, pares e pares mistos em todos os calões etários. E José Alvoeiro também subiu ao mais alto lugar do pódio nacional em todos os calões etários. Alcançou 38 títulos nacionais de singulares, pares e pares mistos. Foi com muito orgulho que recebi esta homenagem e espero que seja extensível a outros que virão depois. Foi 38 vezes campeão nacional. O que é que ambicionava para si nessa altura? Que momentos o marcou também? Nunca esperei, nunca esperei, quando iniciei a prática de modalidade, nunca esperei ganhar tantos títulos. Mas ao longo dos anos, com muito trabalho, com muito esforço e com muita dedicação, e tanto e com a ajuda de outros colegas e tanto e com treinadores, efetivamente conseguiste, é um recorde até ao momento também. Como é que eram as condições do ténis de mesa de então e como é que vies de hoje? Não tem nada a ver. À época, todos os jogadores eram amadores, tinham aquelas condições mínimas para jogar, o que não se passa tanto atualmente, que a modalidade profissionalizou-se. E, em resultado disso, temos agora grandes, grandes jogadores, grandes atletas, portanto, a nível internacional, o que anteriormente era quase impossível, digamos, acontecer. De qualquer maneira, portanto, eu dou os meus parabéns, portanto, aos atletas, portanto, às ganharam os títulos, que são campeões nacionais, e são campeões mundiais, e foram campeões europeus. Portanto, eu sou um dos fãs, sou um dos fãs destes atletas. Algum momento da sua carreira que recorde com particular carinho? Talvez a conquista do primeiro título de campeão nacional, que foi em 1975. E este foi, de facto, um título, digamos, que me marcou, que foi o início de muitos outros. E vamos já para os prémios Prestígio, medalhados e excelência. Começamos com os prémios Árbitros Prestígio. Distinção destinada a árbitros com presenças olímpicas, ou em finais de campeonatos da Europa ou do mundo. Distinguidos, Carlos Paraíso da Silva, aqui representado por Paulo Leal. Foi o primeiro árbitro nacional presente nos Jogos, tendo arbitrado a final de equipas masculinas de Pequim 2008. Também a distinção para Júlio Nepomuceno, o primeiro árbitro nacional a arbitrar uma final de um campeonato do mundo. E vamos já para os prémios Atletas Medalhados, homenageando os atletas nacionais que conquistaram medalhas em competições internacionais. André Silva, aqui representado por Ricardo Oliveira, foi bronze no Mundial de Júniors Cairo 2006. António Malheiro integrou a equipa cadete que conquistou a medalha de bronze do Campeonato da Europa de Jovens 2011. Cátia Martins, representada por Ricardo Oliveira, foi igualmente medalha de bronze equipas do escalão de cadetes do Campeonato da Europa de Jovens 2009. Diogo Carvalho, representado por José Santos, foi medalha de bronze equipas júniores do Campeonato da Europa de Jovens 2009. E medalha de prata nos Campeonatos da Europa de Equipas Séniores 2017 e 2019. Diogo Pinho, representado por Diogo Silva, foi medalha de bronze em equipas no escalão de júniores do Campeonato da Europa de Jovens 2009. Diogo Silva conquistou igualmente a medalha de bronze equipas júniores do Campeonato da Europa de Jovens 2009. Enio Mendes, representado por Ricardo Oliveira, foi medalha de bronze equipas júniores no Campeonato da Europa de Jovens em 2002. E medalha de bronze no Campeonato da Europa de Equipas 2011. Javier Santos, representado por Carlos León, alcançou a medalha de bronze equipas cadetes do Campeonato da Europa de Jovens em 2002. Johnny Souza, também representado por Carlos León, foi igualmente medalha de bronze equipas cadetes no Campeonato da Europa de Jovens em 2002. Jorge Costa, representado por António Malheiro, conquistou a medalha de prata par júniores no Europeu de Jovens de 2014. E o bronze do Europeu de 2011, nas provas de pares e equipas cadetes. Leila Oliveira, representada por Rita Fins, foi medalha de prata no Campeonato da Europa de Equipas 2019. Nuno Henriquez, representado por Paulo Molim, foi medalha de bronze equipas júniores no Campeonato da Europa de Jovens em 2002. Vítor Gouveia, representado por Carlos León, foi igualmente medalha de bronze equipas júniores do Campeonato da Europa de Jovens em 2002. E vamos já para os Prémios Atletas Prestígio. Nesta categoria estão todos atletas que conquistaram títulos internacionais para Portugal ou que marcaram presença nos Jogos Olímpicos. Ricardo Roberto foi o primeiro atleta a conquistar uma medalha em provas internacionais. O bronze Singular Júniores de 1994. Foi uma alegria imensa na altura. Nunca pensei que após quase tantos anos, quase 20, 25 anos depois, temos tido tantos êxitos. É um orgulho para mim, efetivamente, de ser o primeiro da história, desta bonita história que tem sido conquista de vários troféus, medalhas, por parte das nossas equipas jovens, séniores. Portanto, é um orgulho imenso para mim. Como é que recorda esse momento em 1994? Como é que eram então as competições internacionais? As competições internacionais eram muito diferentes do que é hoje. Portugal não era conhecido. Não era conhecido a nível mundial nem a nível europeu. Apareciam assim um bocado caindo do céu e fiz um ano brilhante, culminando com um campeonato da Europa em que eliminei os melhores jogadores da Europa só caindo contra o número um da Europa. Foi um campeonato da Europa excelente. Alguma vez imaginava que o ténis de mesa fosse evoluir tanto ao ponto em que está hoje com os resultados que tem alcançado? Nunca, nunca. Como disse no início da nossa conversa. Acho que a Federação, os jogadores que se profissionalizaram, optaram por sair do país, acho que foi uma mais-valia para atingirmos um patamar onde hoje somos os melhores da Europa, os melhores do mundo. E, portanto, é com muito orgulho que vejo a seleção de ténis de mesa atingir o ponto mais alto no nível mundial. Lei Wang Mendes, representada por Paulo Molim, foi a primeira atleta portuguesa presente em Jogos Olímpicos. O feito aconteceu em Pequim, 2008. Jenny Shao, representada por Xixuan, conquistou medalhas em Campeonatos da Europa Absolutos. Designadamente a prata em equipas em 2019 e também a presença nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Patrícia Maciel, representada por Rita Fins, foi medalha de ouro para Júniors no Campeonato da Europa de Jovens de 2014. Rita Fins, conquistou medalhas em Campeonatos da Europa Absolutos. Designadamente a prata em equipas 2019 e o ouro para Júniors 2014. Diogo Schen, conquistou medalhas em Campeonatos da Europa Jovens. O ouro 2011 em pares mistos cadetes, prata 2014 em pares júniors, bronze 2011 em equipas cadetes, singulares cadetes e pares cadetes. E bronze 2014 em pares mistos. João Geraldo foi medalha de ouro equipa nos Jogos Europeus Baku 2015. Já em Campeonatos da Europa Absolutos foi ouro equipa em 2014 e bronze pares masculinos em 2016. E em Campeonatos da Europa Jovens foi bronze singular júniors e pares júniors e bronze pares cadetes no ano de 2012. É uma honra enorme receber um prémio como este e é um sinal de reconhecimento pelo nosso trabalho que temos feito. Nomeadamente o meu trabalho porque o prémio foi individual. Mas sim, é uma honra estar aqui presente também e poder estar também presente com outros atletas que passaram pelo mesmo. E é sempre bom também reconhecer a nossa moralidade e o trabalho que temos feito pelo nosso país. Tens estado presente nos últimos bons resultados da Seleção Nacional. Como é que te sentes por fazer parte deste lote de tão grandes atletas? É um orgulho e... Como é que eu posso explicar? O meu objetivo era fazer parte também desta equipa. E já há algum tempo que faço parte dela, desde 2013, faço parte da Seleção Sénior. E é a minha profissão, é o que eu faço, faço aquilo que gosto e é um orgulho fazer isso. Qual foi o momento mais marcante que viveste até agora com a Seleção? Para mim foi os Jogos Europeus em Baku em 2015, porque tive um papel importante também na equipa. Apesar de termos ganho também o Europeu em 2014, eu sinto que o meu papel não foi tão importante. E em 2015 aí sim, sem dúvida, foi um dos melhores momentos que eu já tive nesta equipa. E já os Prémios Treinadores Prestígio, onde se pretende reconhecer os treinadores que estiveram envolvidos em resultados de prestígio para o ténis de mesa português. Mário Pedro Couto, Pedro Cruz e Tiago Viegas não estiveram presentes, mas também vão receber um prémio nesta categoria. António Jorge Fernandes foi o treinador da equipa feminina de cadetes que conquistou a medalha de bronze do Campeonato da Europa de Jovens de 2009. Foi também treinador nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e da atleta Fuiu, na conquista das medalhas de 2013, 2015 e 2016. Afonso Vilela foi o treinador olímpico em Londres 2012. Fernando Malheiro foi o treinador da equipa de cadetes que obteve a medalha de bronze no Campeonato da Europa de Jovens de 2002 e da equipa de júniores que também obteve a medalha de bronze no Campeonato da Europa de Jovens de 2009. Francisco Santos foi o treinador da equipa que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Europeus de Baku 2015. Treinador de Tiago Apolónia e João Monteiro quando conquistaram a primeira medalha de Portugal em campeonatos do mundo no ano de 2019. E treinador adjunto da Seleção Nacional que conquistou a medalha de prata nos Campeonatos da Europa de 2017 e de 2019. Isidro Borges foi o treinador da equipa de cadetes que obteve a medalha de bronze no Campeonato da Europa de Jovens de 2011. Kongu Ping foi o treinador nacional nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Da equipa vice-campeã da Europa em 2017 e 2019. Da equipa que venceu a medalha de bronze nos Jogos Europeus de Minsk 2019. E da equipa que obteve o quinto lugar no Mundial de 2016. É treinador da equipa nacional desde 2015. E Marco Rodrigues, treinador de Rita Fins e Patrícia Maciel na final do Europeu de Jovens 2014. Quando sagraram campeãs da Europa par juniors. Conquestando assim o primeiro título europeu para o ténis de mesa nacional. Pedro Rufino, treinador da equipa campeã da Europa em Lisboa 2014. E da equipa que obteve o quinto lugar no Mundial também desse ano. É uma honra. Significa que de alguma forma pela minha passagem pela federação. Contribui para o desenvolvimento da modalidade e para algumas conquistas. As distinções no caso dos treinadores não fazem grande sentido serem distinções individuais. Porque elas não acontecem sem o apoio das direções e de grandíssimos atletas. E felizmente foi aquilo que aconteceu no meu caso. A federação na altura teve a visão de organizar uma prova importantíssima em Portugal. Na altura até um pouco contra aquelas que eram as opiniões de fora. E acreditou sempre que organizar uma coisa destas em Portugal podia ser muito bom. Quer para a projeção da modalidade. Que era eventualmente para lutarmos pelo título europeu. Isso junto com atletas de grandíssimo nível fez com que o título fosse possível. E foi o marco mais brilhante da vida do tênis de mesa nacional. Como é que viveu esse momento e venceram a Alemanha? Vencemos uma Alemanha que era imbatível já há sete edições. Para quem sabe um pouco desta modalidade e conhece os boletins de jogo. A Alemanha tinha no boletim de jogo o número um e o número dois da Europa. E portanto entre os jogadores terem o número um e o número dois era altamente significativo. E colocava-os como grandíssimos favoritos. Mas Portugal conseguiu em casa com a ajuda do seu público. Com uma prova muito bem preparada. Tudo pensado ao mais pequeno pormenor. Conseguimos finalmente vencer a Europa e levar Portugal ao lugar mais alto do pódio. Foi sofrer até ao final. O Marcos Feiritas vence o Timobol mesmo ali no final. Foi vencer até ao fim. Portanto numa altura em que o Timobol era talvez o jogador menos batido. da Europa. O Marcos já o tinha feito por uma vez. E felizmente conseguiu fazê-lo uma segunda vez. Quando o Marcos vence o Timobol mesmo que tivesse perdido nós ainda íamos ter uma hipótese de ser campeões da Europa porque João Monteiro poderia vencer o outro jogador da Alemanha no fim. isso nós nunca sabemos. Mas ainda bem que ele fechou logo ali e fomos campeões da Europa e pudemos fazer aquela festa gigantesca. Ricardo Faria, representado por Palmolim, foi treinador nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e Londres 2012. também treinador da equipa que conquistou a medalha de bronze no europeu de Gdansk 2011. E Ricardo Oliveira, treinador dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. E Virgílio Nascimento, treinador das equipas que conquistaram medalhas nos europeus de juniors de 2001, 2002 e 2009. Também treinador dos pares que conquistaram medalhas nos mundiais de juniors com Tiago Apolónia e Marcos Freitas. Ixi Juan, treinadora olímpica no Rio 2016. Também treinadora da equipa vice-campeã da Europa em 2019 e de Fuyu nos Jogos Europeus de Minsk desse ano. E vamos já para os Prémios Atletas Prestígio. Para além dos extraordinários resultados desportivos obtidos por estes atletas, a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa pretende reconhecer a sua importância no prestígio nacional e internacional, engariado para a modalidade. Nenhum dos atletas pôde marcar presença, mas todos deixaram mensagens em vídeo. Fuyu foi representada por Shijuan, desde 2013 que coleciona títulos em provas europeias. Começou pelo bronze nos europeus de 2013 e 2015. Passou para a prata em 2016 e acabou no ouro em 2019, nos Jogos Europeus sempre em singulares. Foi o baluarte da equipa na conquista da medalha de prata em Nantes 2019. Olímpica no Rio 2016. João Monteiro foi representado pelo pai António Monteiro. É detentor a par de Tiago Apolónia da única medalha em campeonatos do mundo absolutos. Campeão da Europa Equipas em 2014 e vice-campeão em 2017 e 2019. Foi medalha de bronze nos Jogos Europeus de Minsk 2019. Tem medalhas de ouro e bronze em europeus. O escalão de juniors obteve uma medalha de bronze em 2001, a primeira da sua longa carreira. Olímpico em Pequim 2008, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016. Tiago Apolónia foi representado pelo seu irmão João Apolónia. É detentor a par de João Monteiro da única medalha em campeonatos do mundo absolutos. Obteve com Marcos Freitas o melhor resultado luso em mundiais de juniors. Com a medalha de prata conquistada em Santiago do Chile no ano de 2003. Campeão da Europa de equipas em 2014, foi vice-campeão em 2017 e 2019. Venceu os Jogos Europeus em 2015 e foi medalha de bronze em 2019. Soma 5 medalhas em europeus absolutos e 4 em europeus de jovens. Olímpico em Pequim 2008, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016. Marcos Freitas foi representado por Kongu Ping. É o atleta português com melhor classificação de sempre no ranking mundial. Sétimo durante o ano de 2015. É também quem tem mais títulos internacionais obtidos ao longo da carreira. Nas classes jovens, foi campeão da Europa singulares em cadetes e juniors. Para além das medalhas e títulos obtidos nas variáveis de equipas, pares e pares mistos. Obteve duas medalhas em campeonatos do mundo de juniors. Na categoria de séniores, coleciona medalhas em Jogos Europeus, bronze e ouro e em europeus. Duas de ouro, três de prata e duas de bronze. Olímpico em Pequim 2008, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016. E a tutela esteve também naturalmente representada na gala dos 75 anos da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. Representada de resto ao mais alto nível. Com o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo. E com o presidente do IPDJ, Vítor Pataco. Eu diria que é um momento importante não só para a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, mas é um momento importante para o nosso país. Porque nestes últimos 75 anos, todo o país deve à Federação, a todos os dirigentes, todos os técnicos, todos os atletas, todos os árbitros que ao longo destes 75 anos prestigiaram o nosso país internacionalmente. Prestigiaram o nosso país também internamente porque esta Federação é responsável por grandes eventos desportivos internacionais que já cá aconteceram no nosso país. Prestigiaram através naturalmente dos resultados, extraordinários resultados, eu diria que os atletas do ténis de mesa e particularmente nos últimos anos estas tantas alegrias que nos têm dado. E depois é um momento de facto também muito importante, como é evidente, para a própria Federação, na medida em que encontram aqui um momento para, digamos, galardoar, para homenagear os feitos dos seus atletas, dos seus dirigentes, dos seus árbitros. Isso eu diria que é um bom momento por duas razões. Desde logo porque se reconhece o mérito e é absolutamente justo que se faça isso. E depois também porque ao reconhecer o mérito estamos a inspirar seguramente outros que queiram seguir o exemplo daqueles que hoje aqui vão ser homenageados e portanto eu diria que hoje é um dia cheio de boas notícias e estes 75 anos trazem de facto uma consagração do que tem sido o trabalho desta Federação. Olha, eu costumo dizer que, ponho-me na pele dos atletas e dos treinadores e costumo dizer que eu acho que eles apreciam mais a celebração no recinto de jogo. De qualquer maneira, eu acho que 75 anos merece uma celebração e merece um reconhecimento a todos aqueles que têm contribuído para o prestígio que o ténis de mesa ganhou nos últimos anos e que de facto é impressionante. Eu tive a oportunidade de testemunhar em direto e presencialmente algumas competições internacionais. Estive em Budapeste, nos mundiais, estive também em Minsk e tornei-me um adepto do ténis de mesa e com algum nervoso porque de facto nós ficamos muito entusiasmados com muita facilidade relativamente ao jogo. E de facto o ténis de mesa tem uma geração absolutamente extraordinária de jogadores e que tem dado alegrias desde 2014, tem dado muitas alegrias a Portugal, cria muitas expectativas positivas junto dos portugueses e neste momento é uma das modalidades que julgou mais acarinhadas e portanto na qualidade de presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude nós temos que acompanhar essa evolução, esse prestígio da modalidade e apoiar dentro do contexto que é possível, mas temos feito os possíveis para acompanhar esta evolução da modalidade. E já um balanço geral com Pedro Miguel Moura, o atual presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. Também ele, noutros tempos, jogador da modalidade. Primeiro de tudo, é um momento muito especial para toda a comunidade mesatenista, é a primeira gala que organizamos, fazemos 75 anos, mas aquilo que é verdadeiramente importante aqui é o reconhecimento que nós pretendemos dar a todos os agentes da modalidade que participaram nesta história maravilhosa que tem a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa e que celebra hoje o seu 75º aniversário. Como é que vivem os momentos de então? Hoje é uma noite de homenagear todos os agentes da modalidade, mas como é que era o ténis de mesa de então e como é que veste a evolução? Evoluiu tanto até ao momento atual com tantos resultados de relevo? Eu tenho, durante os últimos dias, enquanto escrevi o meu discurso, pensei exatamente nisso e, de facto, na minha altura, quando nós éramos jogadores e eu e os meus colegas de seleção durante mais de 10 anos há um grupo restrito de meia dúzia de atletas que jogaram na seleção nacional. Se nos dissessem que nós iríamos atingir, que Portugal iria atingir este patamar de excelência, chamaríamos louco ao mensageiro. Isto é fruto de muito trabalho, de algumas das pessoas que vão estar aqui hoje e que nós pretendemos reconhecer e homenagear, de muito foco, de muita dedicação, de algum investimento do Estado português na nossa modalidade, direta ou indiretamente. Mas é fruto também de uma grande vontade de um pequeno grupo de atletas que não quis desperdiçar a oportunidade que teve e que lhe foi dada pela Federação e por todos aqueles que financiam a Federação na altura e que agarrou essa oportunidade com treino, com foco e depois mais tarde com um grande sentimento de profissionalismo, um grande sentimento de missão e que tem trazido a modalidade para os patamares que agora são conhecidos por todos. Têm sido momentos realmente importantes. Um deles foi vivido exatamente em Lisboa, um grande título. Como é que têm vivido estes momentos? Muita emoção. De facto, o ser presidente de uma Federação Desportiva é tudo menos fácil. Mas, de facto, os resultados desportivos quando são alcançados, quando nós vemos os atletas felizes por apresentarem a Sessão Nacional com ambição, com foco e a conseguirem este nível de resultados, todos os períodos menos positivos que são passados no dia a dia ficam totalmente ultrapassados e são esquecidos. São momentos de grande emoção, de grande sentimento, de grande fervor nacional e, portanto, são momentos muito especiais que ficam, que são eternos que ficam para a vida e eu tenho sido um privilegiado em ser presidente da Federação numa altura em que há um conjunto de atletas que é capaz de transmitir para Portugal e trazer para Portugal estes resultados. São momentos de muita felicidade e que são inesquecíveis. Eu espero que toda a comunidade, aquilo que eu espero quando estou a viver e porque não é só esse título de 2014, a partir daí muita coisa boa tem acontecido, aquilo que espera que toda a comunidade os consiga sentir como eu sinto no local e transmitir a todos um sentimento de profunda felicidade. Também por eles, por aqueles que trabalham diariamente e que têm esta paixão tremenda por este jogo que é absolutamente espetacular, que é o Ténis de Mesa. E assim foi a reportagem na Gala dos 75 Anos da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. A cerimónia realizada, o Casino da Figueira da Foz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto